Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar hoje, uma trança com pérolas. Eu comprei umas bolinhas imitando pérola numa loja de aviamentos, de lã, de vinha. E com o elástico de silicone, eu vou passar por dentro do furinho, elas têm um furinho aqui que vai de um lado para o outro, eu vou passar o elástico de silicone até sair lá do outro lado. Ó, forma duas orelhinhas. Aí você vai pegar essas orelhinhas, abrir... Peraí que eu vou buscar a bolinha, tá? De novo, ó. A orelhinha, aí eu pego as duas, uma de cada lado, e abrir uma orelhinha, abrir a outra orelhinha. Aí, deixa eu pôr no claro aqui. Eu vou passar uma orelhinha por dentro da outra. Pego uma orelhinha, passo por dentro da outra, e eu tenho a bolinha presa num elástico. Não sai daí, hein? Eu volto já. Aqui eu reparti o cabelo no meio, e eu vou fazer dois rabinhos. Ó, a partir da curva da sobrancelha, puxei a mecha lá pra trás, e aqui já prendi um lado com o elástico de silicone e a perolinha, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, você segura, você reserva as duas partes lá pra cima, e vamos pegar uma nova mecha. Faço a mesma coisa do outro lado. Soltei as partes de cima. Agora, eu vou abrir a parte de cima ao meio, passar a de baixo entre elas, e prender lá em cima. Bom, feito isso, nós vamos pegar... Aqui, ficou uma parte de cada lado, né? Nós vamos pegar as partes do meio. Tá vendo? Ó, do meio. E vamos... Ó, reparte no meio de novo. E nós vamos fazer um trançado com essas partes aqui. Assim, olha. Quatro. Ó, passou por cima, por cima, ó. Vamos trançar. Certo? Agora, as partes aqui, olha, você reserva de um lado. E essa volta pra cá. Então, agora, você vai adicionar cabelo novamente, ajuntando essa parte do trançado. E prender com uma nova bolinha. Pronto. Agora, desse lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar as duas mechas que sobraram da trança. Vou juntar com a outra parte. E mais... A mecha que eu vou embutir. Vamos pentear tudo e colocar mais uma bolinha. 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 E a nossa trança está começando a tomar forma. Eu quero agradecer a Juliana, a Ju Medeiros. Ela tem uma página no Facebook com tudo para unhas. E ela me mandou aí umas placas de carimbo muito legais. Vamos mandar beijo? Queria mandar beijo para o Danilo Azevedo. Ele tem um salão em São Caetano. E um passarinho me contou que ele sempre assiste os vídeos lá no salão. Danilo, um super beijo para você. Muito sucesso no seu salão, tá? E também para a Débora Caperuto. Ela compartilha os vídeos, gosta e assiste sempre o canal. Super beijo para vocês. Aqui eu não tenho mais o que embutir. Então, eu só vou pegar as mechas que eu cruzei aqui no meio e pôr a bolinha. Agora eu solto as anteriores que eu vou passar, eu vou abrir em dois de novo, normalmente. A única coisa é que eu não estou embutindo. Bom, pessoal, o arremate eu vou sugerir, tá? Então, a de cima eu abri e passei a de baixo, normalmente. Como eu tenho feito até agora. Abri, passei a de baixo, tá? Essas de baixo, tá? Aqui, separei. Essas daqui são as de cima que eu vou segurar lá em cima. As de todas elas de baixo, eu vou pegar as quatro e vou prender um elástico só. Agora eu vou pegar as de cima e vou juntar com as de baixo no elástico e vou colocar só mais uma bolinha aqui. Antes disso, eu vou soltar as laterais. Super pronta a nossa trança, linda, linda, que eu amei. Vamos colocar um brinco nela aqui de pérolas também. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigada por assistir, um super beijão e até a próxima! Tchau!